Um bebê bonito, uma menina feliz, brincadeiras inocentes e corriqueiras publicadas por pais corujas nas redes sociais. Ninguém vê maldade, mas neste domingo o Fantástico vai mostrar que existe um perigo oculto. A maioria dos pais não percebem e estão expondo os seus filhos em fotos que pra eles não tem nada de mais. Durante quatro meses, nossos repórteres fizeram um levantamento exclusivo e alarmante. O Brasil é hoje um dos países latinos que mais compartilham imagens de abuso sexual infantil na internet. Você vai saber como pedófilos se comunicam pra ter acesso a essas fotos e vídeos. E descobrir como proteger as crianças desse tipo de exploração cada vez mais comum na era da inteligência artificial. É reportagem especial. É logo depois do Domingão com o Ruk.